Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós vamos ter uma avaliação de língua portuguesa, por isso eu vou estar fazendo uma revisão com vocês aqui de tudo que vai sair na avaliação, na atividade avaliativa, e também revisar tudo aquilo que nós já trabalhamos, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela, para a gente poder ir fazendo junto aqui. Então, olha só, revisão, atividade avaliativa. Encontro vocálico. Encontro vocálico. O que é o encontro vocálico? É o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. Exemplo. Coração, mamãe, herói, loira. Olha isso para vocês verem. O encontro de duas vogais, ó. Aqui em mamãe, o A, o E. No herói, o O, o I. No loiro, o O, o I. Duas vogais. Temos a classificação do encontro vocálico. Que pode ser ditongo, hiato e tritongo. Como saber diferencial? Vamos aprender aqui. O ditongo. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, pronunciadas na mesma sílaba. O que é semivogal? Lembra o que é semivogal? Semivogal é quando tem o U e o I. Essas duas vogais são as semivogais. A semivogal. Então vamos lá. Ditongo. Exemplo. Então, o ditongo, ele apresenta semivogal. Ó, temos a palavra água. E olha a separação de sílabas. Água. Apareceu duas vogais. Temos aqui a semivogal, que é o U. Certo? Vamos para a palavra espécie. Espécie. Temos o I como semivogal junto com o E. Duas vogais juntas. Muito. O U e o I. Semivogais. A palavra pai. O A, que temos o I como semivogal. O I só vale se ele não for acentuado. Por exemplo, se for... Aqui é a palavra pai. Mas se for a palavra país, aí essa palavra não é ditongo, porque o I só vale quando ele não é acentuado. Se fosse a palavra país, a palavra ia ser Iato. Tá bom? Então, tem essa regra aí. Só vale para quando elas são sem acento. Iato. O que é Iato? É o encontro de duas vogais pronunciadas em uma em sílabas separadas. Então, por exemplo, temos aqui. Diferente do ditongo, o ditongo é pronunciado junto. Por exemplo, A, Gua. O. Pronunciado e pronunciamos essa sílaba junto. Gua. Já o Iato, O. Re-ce-oso. Re-ce-oso. Onde nós temos o Iato? No E e no O. Eles não são vogais normais. Não tem semivogal. E, Re-ce-oso. Fica. O O fica separado. Quando não é semivogal, ele fica separado. Então, Re-ce-oso. Triunfo. E percebe que nós falamos em sílabas separadas. Re-ce-o-do. Triunfo. Tri-um-po. O. Aqui, o Iato é o encontro das duas vogais. E o que acontece? Elas se separam. Triunfo. Então, elas se separaram. Só essa. Só. É. Tá. Por que? Ah, professora, mas aqui tem o I e o U. Por que que eles não são, então, de tombo? Não, porque aqui, o I está acompanhado do R, ele não fica só de U. e o U está acompanhado do N, ele também não está sozinho. Por isso que essa palavra é Iato. Poeta. O. É. Tá. Então, Iato, o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Vamos para o Triton. Triton. É o encontro de três vogais pronunciados na mesma sílaba. Olha aqui. Uma, duas, três. A palavra é qualquer. Ó, percebe que nós temos duas sílabas. Quais quer. Então, aqui, um, dois, três. Ela é Tritongo, porque apresenta três sílabas. Ah, professora, ela não é de tongo, porque tem duas sílabas aqui? Não. Apresentou primeiro as três sílabas, por isso que ela é Tritongo. A palavra. Enxagou. En- xa- tu-ou. Ó. Uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. Percebe que onde está o Tritongo, que é o U, o Ó, e o U é uma única sílaba. voou. Um único som. Vamos, então, saber o que é encontro consonantal. Então, nós falamos de encontro vocálico, que é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. E agora, encontro consonantal. A palavra consonantal vem de conso-an. Então, vamos ver o que é encontro consonantal. É o encontro de duas conso-an. As duas conso-an são pronunciadas. Então, pode ser que as duas conso-an sejam pronunciadas e pode ser que as conso-an sejam em sílabas separadas. E aí, então, vamos ver exemplos disso. Ó, quando nós temos exemplos com consoantes na mesma sílaba. Temos aqui a palavra pedra, a palavra plantar, a palavra glicose e a palavra gravidade. Então, aqui nós temos um encontro consonantal na primeira pedra no drá, que tem o D, o R e o A. O que acontece se nós for separar a sílaba? Nós vamos separar pé e depois drá. Então, aqui tem um único fã drá, por isso que é na mesma sílaba. Mesma coisa aqui, temos ó, aqui temos um encontro consonantal. Plã, plan, e aqui plantar, plantar. Na palavra glicose, vamos separar a sílaba, vai ficar glicose. Então, nós temos o glic, um único som, uma única sílaba. Coz. Temos, então, a palavra gravidade. vamos separar a sílaba, nós vamos ter gra-vi-da-dez. Então, aqui o gra tem um único som. Vamos agora para encontros consonantais em sílabas separadas. Ou seja, quando é pronunciado as duas sílabas. Então, nós temos aqui, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Então, nós temos aqui, gar-fó. Vamos separar a sílaba, vai ficar gar-fó. Então, nós ouvimos o som do gar, que é pronunciado r-ar e do fó. Então, aqui nós temos um encontro consonantal, o r e o s, porém, o que acontece? Em sílabas separadas. Por que em sílabas separadas? Se eu for fazer a separação de sílabas, vai ficar gar-fó. Então, nós temos os dois pontos. a mesma coisa acontece com ignorar. Vai ficar i-i-d-no-rar. I-d-no-rar. Aqui tem a separação de sílabas. I-d-no-rar. Então, nós escutamos o som do g e o som do em. Por isso, tem sílabas separadas. A mesma coisa acontece com a palavra vista. Ó, nós temos o som do s, diz, e nós temos o som do tá, diz, tá. Vamos separar as sílabas, vai ficar diz, tá. Então, é isso que é encontro consonantal. É um encontro de duas consoantes que podem ser pronunciadas separadas das sílabas ou não. Vamos agora para o dígrafo. Dígrafo. O que é dígrafo? É um encontro de duas letras com um único som. Duas letras com um único som. Vamos para os exemplos. separamos as letras do dígrafo. Então, quando essas letras apresentarem uma palavra, o que acontece? Elas não ficam juntas, elas se separam. Por exemplo, na palavra carro, vai ficar cá e depois o ro, o c, a, r, car, e depois o ro, carro, porque elas não ficam juntas. Esses dígrafos dão uma regrinha. Então, o r, o s, o s, o s, o s, o s e o s, se diga. Eles não podem ficar juntos na separação de sílabas. E nós temos as letras. Não separando as letras dos dígrafos. Quando apresentar essas letras aqui nas palavras, elas não podem se separar. Diferente dessas, essas devem se separar. Essas aqui não podem se separar. Elas têm que estar sempre acompanhadas de uma vogal. Que são as letras? M, H, L, H, C, H, G, U, Q. Então, essas letras, elas não se separam. Temos como exemplo a palavra chapéu. Então, vai ficar chapéu. Temos a palavra, por exemplo, a palavra galinha. G, li, nha. Então, elas não se separam. Temos a... Deixa eu pensar uma palavra piscina. É, então, são essas. Elas não podem se separar. Essas se separam, por exemplo, piscina. Pis, si, na. Essas se separam e essas não se separam quando nós vamos fazer a separação de sílabas. Certo? Então, esses são os gígrafes. Então, de acordo com o número de sílabas, elas, quando elas se separam, elas são os números de sílabas. As palavras se classificam em monossílabas, de sílabas, trisílabas, polisílabas. Para que você possa relembrar, a sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. É importante destacar que base das sílabas em língua portuguesa são as vogais. Então, as vogais são a base das sílabas. Vamos para os exemplos do número de sílabas que possuem. Então, agora, eu vou fechar aqui o meu slide e vou abrir para vocês um quadro branco que vai ser para a gente fazer essa para a gente representar esse número de sílabas. Então, nós temos aqui deixa eu ver se o meu teclado já está funcionando. Então, nós temos aqui mo no si monossílabas. O que que pode ser monossílabas? as palavras monossílabas são as palavras formadas por uma única sílaba. Temos como exemplo a palavra mar. O que mais? É... quem? Vamos ver outro exemplo. Só palavras formadas com uma única sílaba. Por quê? Porque se nós vamos separar sílabas, essas palavras podem separar? Não. São palavras com uma única sílaba. Essas palavras são chamadas de monossílabas. Certo? Agora, vamos para a próxima. Eu quero saber o que é palavra de sílabas. O que que pode ser palavras de sílabas? São palavras formadas por duas sílabas. Vamos pensar em algum exemplo. Ah, vamos colocar aqui. Ali. Ali. É uma palavra de sílabas? Sim, porque se eu for separar a sílaba dela, vai ficar assim. Ali. Vamos pensar em outras. sílabas. Temos duas sílabas. Ali. Duas sílabas. Vamos colocar aqui a palavra amor. Se nós formos separar a sílaba dela, vai ficar a amor. Então, essa palavra também tem quantas sílabas? Duas, ó. A uma sílaba mor outra sílaba. Palavras de sílabas tem que ser duas sílabas. Vamos para, então, agora, tá fácil. Já sei que três sílabas, três sílabas, tem que ter, então, quantas sílabas? Ah, são as palavras formadas por três sílabas. É fácil, é que ele já me fala três sílabas. Vou colocar aqui a palavra clamada. Vamos separar a sílaba dela? C- M-A- D-A. Tem três sílabas? Clamada. Uma, duas, três. Por isso que ela é chamada de três sílabas. Então, agora, por último, nós temos a polisílaba. Palavras polisílabas são formadas por mais de três sílabas. Por exemplo, vou colocar aqui polisílabas. Vamos pensar em uma palavra. Tem uma palavra borboleta. Vou escrever aqui borboleta. Como que eu vou separar a sílaba dela? Olha só. Bor, bo, le, tá? Então, aqui, tenho uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas. Por isso, essa palavra é chamada de polisílabas. Então, na separação de sílabas, nós temos monosílabas, de sílabas, trisílabas e policílabas. Certo? Muito bem. Agora, foi isso as explicações sobre algumas revisões de tudo aquilo que nós já estudamos para vocês recapitular tudo para estudar para a atividade avaliativa que está disponível no portal. Se vocês não conseguirem imprimir em casa, pode ir até a escola, que lá eles estão fazendo a impressão para vocês. Tá bom? O importante é fazer. Tem que fazer, porque vai estar valendo nota. e vocês têm que deixar guardada, porque quando a escola solicitar para a professora olhar, vocês estejam com tudo pronto. Tá bom? Olha só. Quero falar para vocês que estou morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Eu adoro vocês e que logo, logo, tudo vai ficar bem e se cuide. Olha aqui. saudade de todos. Tá bom? Ó, um beijo no coração, boa atividade avaliativa e é isso aí. Qualquer dúvida pode chamar que eu estou disponível, tá bom? Para vocês. Beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.